Alcateia, hoje vou utilizar uma fantasia de Skibid Toy Para assustar a mana lobinha Então deixa o like e se inscreva-se E agora família, eu vou estar ativando uma voz aí diferente Pra ela não perceber que sou eu, né? Pra dar muito, muito certo essa pegadinha, essa troragem E aqui, eu queria saber de vocês Vocês gostam de aventuras assim de troragem? Se gostam, já deixa o likezão aí E também, deixa um comentário topzera, tá? Ó, eu não posso perder ela de vista, bro E agora é o momento de ativar a voz E vamos começar com essa troragem aqui Não vai fugir, não vai correr Tá? Eu acabo de invadir seu mundo Como? Como você fez isso? Eu sou uma pivada O pessoal deu descarga em mim E eu venho aparecer aqui Eles me deram descarga Na descarga E eu aparecer aqui Nessa dimensão Tá, não tem graça, ó Sem gracinha, ó Tá, seguinte Você vai ser a minha pisioneira Minha refém Não, eu não quero Eu tenho superpoderes Que tipo de superpoderes? É melhor você nem descobrir Mas eu vou dar um spoiler Tá vendo que eu sou uma pivada Pode ter coisas aqui dentro da pivada E eu jogar tudo em você Não, eu não quero, eu não quero Eu prometo, eu vou fazer tudo Aí você vai ficar toda fedorenta Aí vai ser a famosa Garota fedorenta O pessoal vai zoar você Garota fedorenta Ela é a garota fedorenta Garota fedorenta Garota fedorenta Então você vai me obedecer Eu vou, eu vou Tá, primeira coisa Queria saber um pouco mais Me conta um pouco de você Já que você é minha refém Te conhecer aqui agora Você gosta de comida? Eu amo comida Comer a melhor receita que tem Nossa, eu posso comer o tempo Então, você é a perfeita refém Eu sou a perfeita refém Por quê? Porque você come demais E se você come demais Você também usa o banheiro demais E eu não tô gostando muito O pessoal fica me utilizando Mas agora o jogo vai virar Não é mesmo? Vai mudar aqui Tá, me fala mais um pouco de você Fora a comida O que você gosta de fazer? Vai, vai, vai Desembuva Nada, não Nada Por que você não vai revelar O que você gosta de fazer? Agora é tal de nada Como assim nada Eu agora virei o famoso bobão Eu tô conversando com você Aqui na humildade Você vai falar que tá falando Nadinha Como é isso? É possível Eu quero ir no banheiro Eu quero ir no banheiro Eu posso usar o banheiro aqui Você tá engraçadinha, né? Olha só Não tá tendo graça nenhuma, não Agora O negócio vai ficar feio Sabe o que é feio Ou não sabe o que não é feio? Não Eu só queria Feio é ficar aqui, ó Você já viu uma pivada Tinha das daqui? Olha só Ah, eu tava tentando suprar o bebê Sabe Eu tava tentando passar um tempo Sozinha Pra aprimorar minhas habilidades De sobrevivência Entendi Olha, eu tenho uma coisa Pra reverar pra você Seguinte Eu sou a famosa pivada Aquela mesmo Pivada, sabe? Que Muitas pessoas Vem Fica no banheiro E acima de tudo Sabe o que as pessoas fazem Quando eu utilizo a pivada? Fofoca Número 2 Fofoca Eu quero saber Você é Maria Fofogueira Você é Fofogueira Eu nem sei o que a palavra fofoca significa Ah, mas sabe Então deu azar pra você Porque agora eu quero escutar uma fofoca Vai, vai Vai ter que falar uma fofoca Anda Zimbufa Fala fofoca A fofoca é que eu não sei o que a pessoa é boa Se não for boa Vai dar ruim pra você Aí a pivada você vai deixar E eu Revolts Vai ser legal Vai Fala A fofoca é que eu estou planejando fazer uma trolagem de um acampamento Assombrado com o lobinho Lobinho? Você não conhece mas eu estou planejando fazer uma trolagem com ele e levar ele em um acampamento assombrado sabe Mas não tem segredo que não pode contar pra ninguém E agora não vai não vai dar não Porque eu sou também fofoqueiro Pirada fofoqueira Não conta não Não conta não Eu vou falar pra todo mundo aqui dessa dimensão Não Não conta Não conta E você contava E vai Com brincar pro meu lado E eu também vou comer Azar eu Quem Quem Mandou você Abre a boca E me revelar fofoca Aliás eu falei Mas Você poderia Ter falado outra fofoca Então Azar teu Vou falar sim Mas Você é a maior de todas Mas Tá Ó Como pisioneira Eu não quero mais Converso não Tá Você vai fazer as coisas agora aqui Pra ajudar Viu Eu quero que você pegue madeira Vai Vai Madeira 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 Não Vou pegar Vou pegar Madeira 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 E Deixa eu ver Como é que vai ser aqui Pega umas Umas Mais duas Aí Pega umas duas Maríada Peguei 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 Agora vem comigo Vem aqui O que que a gente vai fazer O que que a gente vai fazer Mistério Apesar de eu ser Pivada fofoqueira Também sou Pivada Misteriosa Ah não Eu fui ver O gelato Fofoqueiro Ó Vem pra cá Vem pra cá Venha Agora Seguinte Eu quero que você Pega E vem Pra cá Tá bom Tô indo Tô indo Vem aqui Vem aqui A gente vai entrar na água Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A gente vai ali Pra Aquele Laptal Pântano Eu não quero ir Vamos para o pântano Ó Não vai fugir não Eu vou fugir Anda Vai pro pântano Eu não sei o que foi isso Ah tá 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 Entendo Entendo Agora pode ir Tudo reto Vai 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 Pântano Ali pra frente A floresta Vai Anda anda Eu posso ficar atrás Não 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 Pode ir Vai 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 Vem pra cá Vem pra cá Que vai ser melhor Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Que vai ser melhor Que vai ser muito Bacana Aí ó Tá E agora Vou falar Que só uma coisa Tá preparada Eu trouxe você aqui No pântano Para Nada mais Por quê? Nada menos De De Deixar você aí mesmo Tchau Não Não Vou cair Eu não sei como eu vou embora Eu não creio Cadê? Cadê? Você Acaba De cair Na De cair Olha Olha Era eu mesmo Eu sei se o tempo todo Tava com essa espada aí Eu tô utilizando um arqui Fake news Olha o cocodilo 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 Não 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 Você tem aí Você tem aí A espada Não 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 Vai dar ruim Ele aqui Na água Ele fica mais veloz É mais veloz mesmo Volta Saí Aproveita Que ele tá ali Ai Corre Descocodilo E não 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 Melhor a gente sair correndo Acabou que Até eu Fiquei Meio 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 Perdendo foco Né? Enfim Agora eu preciso escapar Dá o lominho aqui Ela tá Revolta Mas fala aí Pode falar Eu Fiz a tesouragem Você caiu Mas vai ter volta Meu Volta Quem é nessa porta aí Vai ter volta? Olha pra cima Oxi Oxi Tá querendo entrar aí? Mas me fala Como é que é a sensação De ser Tcharada A sensação é que vai ter volta Isso Você se prepare Tá Eu também gosto de você Tá bom?